Neste domingo serão realizadas as eleições para conselheiro tutelar e a Justiça Eleitoral dará aquele apoio. Nós estamos na matéria, inclusive, quando cortamos para trazer a informação importante sobre o Hospital do Coração, que foi comprado pela Prefeitura de Maceió. Vamos atualizar mais uma vez sobre as eleições para conselheiro tutelar no próximo dia 1º. Vamos lá. Neste fim de semana acontece a eleição para conselheiro tutelar nos municípios alagoanos. O Tribunal Regional Eleitoral também participa deste evento, como explica a assessora de comunicação, Flávia Gomes. O TRE, pela primeira vez, vai participar com a sessão de urnas eletrônicas. São 501 urnas em todo o estado, em 78 municípios, que solicitaram em tempo hábil o empréstimo dessas urnas. Além disso, a gente também prestou treinamento para os voluntários que vão trabalhar nas sessões eleitorais. E também vamos ficar com essa parte de suporte. Todo suporte no dia da eleição, nesses municípios que vão ter urnas eletrônicas, ele vai ser oferecido pelo Tribunal. Flávia, o que não pode ter no dia da votação? Olha, não pode ter o que a gente chama de compra de voto numa eleição comum, numa eleição ordinária. As pessoas precisam observar que não é uma eleição legislada pela Justiça Eleitoral, mas é uma eleição como qualquer outra. Então, todas as denúncias de compra de voto, de pessoas, de qualquer tipo de agressão, no dia da eleição ela deve ser feita ao Ministério Público, que trabalhará em regime de plantão em todos os municípios. A votação vai acontecer, aliás, será iniciada no mesmo horário em todos os municípios? A parte de votação, a parte de logística, de organização, ela cabe ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de cada município. Os municípios que o Tribunal vai ter urna eletrônica, eles começam às 8 da manhã, terminam às 17 horas. Acabou, a gente entrega o boletim de urna para que o Conselho faça a totalização dos votos e o Tribunal recolhe essas urnas. A gente lembra também que para votar, precisa levar o documento oficial com foto e o título de eleitor. E antes de sair de casa, a gente também sugere que as pessoas consultem seu local de votação, porque não são os mesmos locais da eleição ordinária. Então, é importante que todo mundo saiba onde vai votar no próximo domingo, para não sair de casa e ter algum problema e ir para o lugar errado. Do Farol, William Chavares.